Acerca das quais nós estamos reengatinhando, se nessas questões pequenas, nas questiúnculas, como eu digo, nós precisamos ajustar-nos nas macro questões. Não faremos coligação sobre uma hipótese, e se não chegarmos lá, não faz mal nenhum. A maioria de nós é constituída de cidadãos, se dessa ideia, que eu acredito todos para a galera, que estiver conosco. O que é o nome da senhora? Mônica. Senhora. 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 É meu? 3, 2, 1, doutor Enes. Doutor Enes, qual a finalidade desse encontro? É a fundação, a estruturação do PRON em São Paulo. Nós já temos o registro definitivo, e resolvemos utilizar mais alguns estados. O registro definitivo é com nove estados. E agora estamos lançando em São Paulo, há pessoas aqui, cerca de 300, de pelo menos, eu não fiz as contas, pelo menos umas 15 a 20 cidades do interior de São Paulo. O que o senhor espera alcançar com esse encontro? Repito, a estruturação do PRON em São Paulo. Fazemos aqui o que já fizemos em nove estados. De que forma estão sendo difundidas as ideias do partido? Dessa forma que a senhora está vendo. A gente faz reuniões e fala, e as pessoas vêm. Graças a Deus, a senhora vem à plateia, é constituída de cidadãos de todos os níveis culturais, sociais, econômicos, e nós temos aqui cerca de 300 pessoas. São pessoas que nos procuraram, nós não chamamos estranhos. Quem nos procura por telefone, quando a gente fala em cadeia nacional, é alcançado por nós. É assim que é feito. Esse encontro é a nível nacional? Este aqui é para a estruturação do PRON em São Paulo. Agora vieram convidados de outros locais. Estão aqui presentes o presidente do PRON no Ceará, o doutor Carlos Rayol, o presidente do PRON da Bahia, o doutor Simval, o presidente do PRON do Rio Grande do Sul, o professor Irapuan, o presidente do PRON do Amazonas, a doutora Rosana, e de outros estados. Já tem outros encontros marcados? Tem. Teremos um no dia... Hoje é 15, hoje é 15 de sábado. Teremos um no dia 22, no Rio de Janeiro, e teremos um no dia 29, em Porto Alegre. Qual o pensamento do PRON sobre o predicido de 1973, que está estabelecido na Constituição? Transmitido pela DBS, um programa que tem audiência nas camadas, sei lá, um programa extremamente popular, eu já manifestei sobre ele há um pouco disso. Eu vou repetir e lhe disse, aqui para os senhores todos, como solução para todas as suas vazelas, e exemplos que estão apontados, fosse a solução para os problemas de uma nação, a Índia estaria muito bem. A Índia vive, só a Índia já foi estabelecida. Por isso, a posição nossa do partido é de que votaram a favor do presidente da Líndia. Nós queremos que o parlamentarismo não trará solução para os nossos problemas. Essa é a posição do partido. 183, a página 85, de 22 de maio de 1991, quando comentou a respeito de um programa novo da SBT, aqui e agora disse o seguinte, o programa... Mas eu pensei, quem me, agora por favor de mim, não estou falando do partido, quem me conhece, conhece a trajetória da minha vida.